Acompanhe agora as emoções do capítulo 42 de Minha Fortuna é Te Amar. José acha um sorvete para Regina ficar melhor e a enche de elogios pela personalidade. Ele a convida para ir na escola ver como fazem para se matricular e ela espera que os dois possam estudar juntos. Constanza acha um descaro o pedido de Gustavo para conservar a casa da Amásia e não tem medo de brigar na justiça. Gustavo acha que ela vai de mal a pior, mas Constanza alega que está quase conseguindo uma coisa que sempre quis. Vicente se exibe de roupa chique e nova para Benja, que aprova o look do pai e acha que Natália vai adorar também. Vicente aparece na cozinha se contorcendo em igual uma lagartixa para ver se Natália repara e dá um elogio, mas ela nem liga porque está concentrada na cozinha. Vicente tira o casaco e tenta se mostrar mais perto ainda, mas só faz Natália lembrar que precisa falar de Margot. Natália conta que a médica deu uma esperança para a velhota. Margot conta para Tereza que sua única opção é se operar. Tereza a incentiva a fazer. Margot sente medo de ficar vários dias prostrada numa cama depois que fizer a cirurgia. Tereza tenta convencer a amiga de várias formas, mas até da anestesia Margot tem medo de não acordar e afirma que não vai se operar. Natália confirma para Vicente que há chances do tumor ser benigno, mas se for maligno a vovó vai ter que se tratar. Vicente agradece a ajuda da amiga e conta que Margot previu que ela seria uma benção naquela casa, se aproximando e quase dando um beijo nela. Margot chega e interrompe. Tereza faz Margot ver que é a única chance dela, mas ela prefere morrer tranquila em casa a ficar num hospital. Margot pede para Tereza avisar Cláudio que quer fazer um testamento. Mário conta que já fez umas coisas para dar início ao restaurante. Vicente finge que tem uma coisa pinicando na camisa e manda Natália averiguar só para fazer ciúminho em Mário. Natália manda Mário pesquisar de quanto dinheiro precisam para abrir o negócio. Adriano respira o ar livre de fora da cadeia e Cláudio comemora a soltura do mau caráter. Adriano agora vai começar a recuperar sua vida, suas filhas e principalmente Natália. Mário quer um nome impactante para o restaurante e sugere Cozinha Gourmet. Vicente debocha e Natália concorda que deve ser atrativo para o povão. Vicente insiste pela milionésima vez que deve ser a saborosa. Mário acha esse nome um horror e Natália concorda com ele. Natália resolve deixar o nome para depois e o melhor é fazer as contas primeiro. Vicente sugere pesquisar as comidas e os preços que seriam bons colocar. E Mário conta que já fez isso com Valentina, surtando para cima do viúvo ao contar que todo lugar dali só oferece as mesmas porcarias para pobre comer. E Natália merece clientes de outro nível. Natália exige que os dois valentões sejam civilizados, pois desse jeito o negócio não vai para frente. Olga se arruma e encontra João na loja, que a enche de elogios e conta que não vão passear. Na verdade, ele vai levá-la para ver a vovó e ver se elas se acertam. Olga reclama, mas João tenta convencê-la com medo da vovó morrer logo. Olga aceita, porém manda João arranjar dinheiro para sair com ela. João precisa mesmo, urgente, de dinheiro para abrir a própria oficina e se sustentar. Olga sugere que Constanza pode ajudar o namorado, se ele falar que quer abrir a oficina só para tomar a clientela de Gustavo. João não pensa em trair o antigo patrão dessa forma. Zezé volta para a pensão com Regina, animado para entrar na escola, e não vê a hora de passar o dia estudando com ela para conseguir passar na prova. Donovan vê Vicente arrumado, passando pela rua, e debocha que ele está indo é para uma festa de 15 anos. Vicente brinca que vai bater nele e se continuar zombando. Vicente sai concluindo que está pagando mico mesmo. Mário manda Gustavo seguir com o plano deles, já que falar com Constanza não serviu de bosta nenhuma, e Cláudio não pode nem saber. Teresa desce contando que Margot não quer se operar. Natália não entende porque ela tinha concordado com isso durante a consulta. Natália se apronta para ir falar com a velhinha e levar uma comidinha para ela provar. Margot prova a comida e acha uma delícia. Natália pede para ela se explicar porque não quer mais se operar. Margot alega ter muito medo de hospital, pois viu o filho sendo tirado de um direto para um caixão, junto com a Nora. Natália pede para ela pensar que vai ficar com os netos por mais tempo, mas a vovó só pensa no pior de tudo o que pode acontecer. Margot espera que Natália dure muito na vida de Vicente. Adriano se instala na casa de Verônica sem nenhum incômodo e vai esperar ela voltar para o México para expulsá-lo se ela não gostar. Mário garante que os bens de Constanza já estão a salvo e vai cobrar 5% do valor do patrimônio dela pelo serviço. Constanza o parabeniza, mas Mário mostra no contrato que tem interesse em ficar com duas propriedades específicas, ao invés do dinheiro. Constanza fica passada que ele quer justamente a pensão e a oficina. Adriano não aceita continuar sendo ofendido pela família e precisa recuperar a vida. Cláudio acha isso um abuso, mas Adriano prefere ser abusado mesmo para conseguir uma segunda oportunidade. Constanza oferece para Mário um apartamento que vale mais do que a pensão e a oficina juntas, pois não vai abrir mão de infernizar Gustavo e Soledade. Mas Mário não muda de ideia e Constanza acha que ele está sendo abusado. Mário mostra que tem provas do que ela mandou fazer e ameaça denunciá-la se não pagar o que ele pede. João desce do quarto da avó e conta para Olga que ela já dormiu. João está maluco para conseguir grana para ajudar a avó também e tenta ganhar um chamego de Olga, mas ela aproveita que a visita fracassou e vai embora. Félix dirige e vê Mário saindo de um carro, então para o carro para ir cumprimentá-lo. Mário se surpreende com o colega da prisão solto e Félix conta que mandaram um recado para ele da cadeia, dando um soco no estômago e outro na cara. Félix alerta que ele não deve mexer com a mulher de Adriano e oferece ajuda para mostrar que não é nada pessoal. Félix vai embora e deixa Mário se doendo para trás. Mário chega na pensão e analisa a cara ferrada. Valentina vê e fica preocupada. Mário conta que apanhou de um ex-colega de cela, que se chama Félix, e tem uma cicatriz no rosto. Valentina confirma que é o mesmo Félix que está atrás dela. João mostra para Natália seu look chique, mas ela não vê graça e quer uma explicação dele. João promete que nunca mais vai inventar fofocas dela e comenta que Natália deve ser tão especial quanto Lúcia, já que Vicente a adora e acha que ele merece amar de novo. Vicente dirige para casa com as coisas que comprou para o negócio de Natália e vê o irmão folgado saindo usando a roupa nova dele. Vicente e Benjamim entram com as sacolas de ingredientes para Natália começar a preparar as comidas. Natália fica sem palavras e pede a nota fiscal. Vicente vai buscar e Benja abraça Natália, feliz com o negócio. Vicente usa a notinha de isca para Natália chegar perto e entrega um buquê de flores para ela. Natália fica encantada com o presente e Benjamim observa os dois perigosamente próximos. Adriano observa a casa de Vicente do outro lado da rua. Vicente manda Benjamim ir fazer as coisinhas dele e ele rouba uma florzinha para dar para Bisa. Adriano caminha para entrar em casa, mas Mário o surpreende e lhe dá um soco na cara, avisando que ele não precisa mais mandar recados. Natália repreende Vicente por gastar tanto e com coisas que ela nem precisava, sem o restaurante existir ainda. Vicente deduz que acertou pelo menos nas flores para ela. Adriano arrasta Mário para um portão e não vai apanhar do frangote, fingindo que não sabe nada de Félix ter dado uma coça nele. Mário não entende como esse babaca foi solto e Adriano finge que é porque também é inocente e quer reparar o mal que causou. Mário não vai deixar ele chegar perto de Natália. Adriano debocha que ele é tão medíocre que se não serviu nem para Verônica, para Natália muito menos. Mário agarra Adriano, mas leva um soco na cara. Adriano avisa que não precisa mandar ninguém bater nele e vai embora. Natália exige que Vicente aprenda a fazer alguma coisa na cozinha para ajudá-la além de lavar pratos e coloca um avental nele. Cláudio encontra Gustavo no bar e conta que descobriu que Constanza transferiu o patrimônio para outro lugar. Gustavo não se preocupa com nada e acha graça de Cláudio crente que ele perdeu tudo. Natália manda Vicente botar um fiozinho de azeite no pilão, mas a anta despeja a garrafa de uma vez e acaba com tudo. Vicente tenta limpar a bagunça, mas queima a mão numa panela e pula gritando de dor, aproveitando para cheirar Natália que tenta ajudá-lo. Os dois sopram a mãozona machucada. Valentina cura Mário, que levou mais uma surra, mas ele explica que foi outra pessoa agora. Eles conversam sobre a coincidência de conhecerem Félix e de terem se decepcionado com as pessoas que amavam. Valentina complementa que também estão apaixonados por alguém que nem dá bola. Mário quer saber quem é o amado dela e ela conta que é justamente ele. Benjamim dorme e sonha que está jogando bola no quarto. Lúcia comemora o gol dele e acha que ele vai ser um grande jogador. Benja conta que desistiu do futebol, pois agora quer ser médico. Benja vira um médico no sonho e conta que quer curar a bisavó, mas também gostaria de ser chefe de cozinha como Natália e vira um chefe na hora. Lúcia com o pai e ganha uma roupa igual a dele e começa a imitá-lo vendendo na loja. Lúcia garante que ele vai conseguir o que quiser e ele conclui que quer ser feliz. Vicente pega um livro para estudar como Fernando orientou e começa a resolver uns exercícios de matemática. No dia seguinte, Natália acorda no dia do aniversário e se prepara porque esse ano vai ser totalmente diferente dos outros. Só que ela está bem disposta a não ficar triste. Natália desce para a cozinha e pede um café, achando que Tereza e Regina lembraram que dia é aquele. Mas elas estão focadas, preparando os pratos para o pessoal provar antes de abrir o restaurante. Natália fica perdidinha por ser esquecida pela família e avisa que vai sair e não vai ajudar em nada. As duas continuam nem aí para ela. Natália fica querendo chorar, mas volta para o quarto e finge serenidade, dando parabéns para ela mesma no espelho, sem se importar se os outros lembram dela ou não. Ela vai comemorar sozinha. Mário topa com Natália saindo de casa e ela conta que vai sair sozinha num café da manhã, mandando ele ficar para ajudar na degustação. Mário estranha aquela belezura toda para sair sozinha e Natália dá um lacre nele pelo machismo, saindo para pegar seu táxi. Natália manda o taxista ir seguindo porque não sabe para onde vai ainda, mas ele revela que foi contratado por alguém que vai fazer uma surpresa. Natália imagina como Vicente descobriu o aniversário dela. Mário comenta com Regina e Tereza que Natália estava estranha, mas elas não fazem ideia do motivo. João visita Gustavo na oficina e conta que Mário está traindo ele, pois sabe que ele está fazendo tratos com Constanza para ficar com a oficina. Gustavo ri, pois é uma ótima notícia. Natália chega num lugar ao ar livre, todo decorado e com uma mesa posta, mas tem a surpresa mais horrível da humanidade ao ver que foi Adriano quem preparou tudo.